Gente, olha que legal esse recurso que eu vi na internet e eu fiz e dá muito certo, olha, pra você trabalhar em sala de aula ensinando ordem alfabética, ordem do alfabeto, aí você vai pedir pra criança, né, colocar as letras na ordem alfabética. A, olha aí que legal, ó, B, tá vendo? É um recurso fácil de fazer, gente, não custa muito, você compra essas molinhas, ó, lá no mundo das utilidades, você cola uma na outra pra você utilizar em sala de aula, A, B, C, D, aí a criança vai colocando, é uma maneira lúdica de ensinar, A, B, C, D, E, né, olha, F, aqui você pode trabalhar letra, som das letras, você pode trabalhar vogais, consoantes, você pode trabalhar com letras, você pode trabalhar com palavras, você pode trabalhar com imagens, tudo utilizando esse recurso. Gostaram? Olha, muito fácil de fazer, né? Espero que vocês tenham gostado.